E no vídeo de hoje você vai ver se... E o Leonis, meu parceiro, desabafou o pós-campeonato onde teve disputa de cal entre Cris vs Noize. Vamos ver o que ele disse. E o Elgato, meu parceiro, mandou um recado para o Elton. Escuta só como foi isso tudo. Los Angeles quer o Elton pelo visto, hein? E o Tuzinho, meu parceiro, rebate hipocrisia e toma rei. Entenda aí o que aconteceu. Vamos explicar para você detalhe por detalhe. E o Will, será que farpou o General Tropinha? Calma, calma, que eu também vou falar sobre esse assunto. Pareceu mais resenha, hein? Laude mito é real? Escuta aí o que falaram sobre esse assunto. E a galera, meu parceiro, que errou e voltou atrás sobre os eventos de diamantes. E lançou um comunicado. E se você quer aprender sobre NFT, mesmo assim não sabe de nada, bem, eu separei lá um mini curso que eu mesmo fiz e eu te ensino do zero, tá bom? Do zero se você não sabe de nada de jogo NFT, a como ganhar dinheiro e como funciona esse mundo, tá bom? O link do meu canal vai estar na descrição e lá tem uma playlist que te ensina tudo. Corre, vai lá. Cara, pra vocês que estão falando aí, vocês param de falar merda, tá bom? Pra vocês que não param de falar merda, vou falar uma coisa pra vocês. Primeira coisa, tá certo? A Ante que joga nos campeonatos da Dólares aí não é comandada por mim, entendeu? Então o outro coach lá, ele tem um total viável pra ele fazer o que quiser. Então a Ante que vai pra NFA Division, tá? Eles têm duas lines. Então vocês que vêm aqui falar merda... Hoje eu andei o beat? Cadê, cadê? Cenzão do Paulo brinificado. Ah, mano. E aí, tropinha, conheçam os grupos da NFA, tá bom? Tá aí o primeiro grupo, grupo A, Dragões, Trem 10 e BDL, deuses. Grupo B, Dolas, Noise, faz o P, o mais difícil, né? Diga-se de passagem. Tempo também aí, grupo C, Frias, Bastardos, Alive, enfim. Eu sabia que ia ter presencial na Copa, velho. No final da Copa. Vai ter presencial? Vai, vai. Olha, que delícia. Mas já falaram isso ontem, garoto. Já falaram isso ontem, é? Não, eu não tava na capa quando ele falou, não. Não, eu perigo, eu perigo. Tá, eu não te chego, não. E o Floatopinho que foi campeão, dessa vez bicampeão, né? Da Liga GWL. Aí tá aí a caminhada das equipes, né? Em nível gráfico. Você liga como ficou. E sobre o evento de diamantes, Tropinha Garena errou, meu parceiro. E o GB falou um pouco sobre o assunto. Lá no comunicado, a Garena também falou, né? Que teve uma confusão da parte deles sobre ter passado o valor do evento em real, meu parceiro. Só que na verdade era dólar, né? E aí sobe um pouco mais. E que a R$0,99 você conseguiria comprar R$520 diamantes. Ou seja, R$520 diamantes por R$0,99, tá? Seguindo as regras ali do evento. Ah, meu bom. Se puder colocar o print aí, não sei se pode ou não, não. Mas enfim. Acabei de receber a mensagem da Garena dizendo que teve um erro na comunicação do evento, tá? Do calendário semanal. A Garena disse que errou e passou uma informação errada sobre esse evento aí do dia 3. A Garena confundiu os preços, apesar dela ter colocado lá o preço em real, ou seja, R$0,99. O preço, na verdade, era em dólar. Ou seja, em vez de ser R$0,99, o preço real é R$5. O preço certo do evento vai ser R$5 para você comprar R$520 diamantes. A Garena também liberou venda do manto da God, meu parceiro, com 20% de desconto. E a Laud que já lançou o seu pré-anúncio. Vem pra o Valorante, hein? Me vazaram isso aqui no privado. Eu acho que é esse time mesmo, hein? O que vocês acham? R$0,99, aquela. É, fica o escralho, vai com o exército. Vai ficar preso lá no exército. Minha pessoa de ficar preso vai ter que servir, viado. Ah, ele ia ser muito engraçado. Engraçado? Vizão, voltei. É pico. Deu negativo, deu, trope? Deu negativo, meu teste. E a Line da B4 ainda brincou, meu parceiro. Não pode fazer igual a Bianca. Eu nunca tive problema. Sempre não teve esse bagunho. Só com pagamento, via PayPal, viado. Não, não sei. Não, eu recebi dinheiro da Thales. É via PayPal, viado. E demora pra porra, tá? Demorou muito. Não, mas não é nós que vai ter que ter PayPal, né? O PayPal tem. É. É a Org. É a Lívia que tem que ter PayPal. A Lívia não. A Lívia não, né, doido? Ah, é. Já que o PayPal, Lívia. Porque a Thales é de fora, se não me engano. Eles pagam em torno. Então não vai fazer igual a Bianca. Não tem make-set, não, viado. Tu falou que tinha aí, não. Não, tem que mudar a loja, pô. Soca-tucadão. Ali você não vai fazer igual a Bianca. Vai roubar tudo. Lembra-me como se fosse cara pra vocês que não sabem, tá? O LP na hora de entrar pra dólares, tá certo? E o... Como é que diz? O LP já tinha mandado a mensagem pra mim. Pra vocês verem como é as coisas, ó. Eu tô certeza que eu não tenho vergonha de falar disso também, não. O LP foi entrar na Los Grandes, tá? Muito tempo atrás mesmo. Foi no dia 28 de novembro de 2020. No meu aniversário. Cara, eu tô focado nessa questão de análise e estudando bastante pra ser reconhecido e auxiliar um coach nessa questão. Meu foco é contribuir com o meu trabalho. Estou à disposição, caso precise, para demonstrar o meu trabalho pra você. Tem algumas planilhas de análise que faço já com a K9 na Talents Mobile. Beleza? Deixa eu te falar. Quais anos grandes? Cara, eu tô precisando de um analista. É... Será que eu vou fazer um projeto junto comigo aqui pra 2021? Já falando da LBFF, times estão escondendo o jogo para LB? Todos os times estão aqui, pô. Não tem nenhum brincando, não. É que os caras confundem, tipo assim... Mano, tem time aqui que não quer mostrar o jogo, não, mano. É, óbvio. É live, mano. É entretenimento, é zoeira. Os caras... É mais pra disciplina. Os caras acordam cedo e tal. Com o mundo dormindo. Não sabe nem o texto, né, filho? Não fala dele. Os caras aqui eu vejo muito torcedor da Los Grandes, Corinthians... Torcedor dos times e tudo aí. Caramba, tá muito ruim, tá morrendo. Pô, fulano, Beltrano, tá entregando. Tá fazendo rotação isso, aquilo, Beltrano. Pô, quem conhece o time da tropa na LB sabe que a gente... É só olhar o slot 8 aí, putz. Tirar uma dica aí. Nada que revela a habilidade que está usando e o time não gosta. Mano, mas eu taquei muita bomba lá também, acho que o mais três foi minha. Mano, o bom dessa extrema é que... Quem, Will? Não, eu tomei bomba do meu lado e eu não morri, deve ter citações também. O bom dessa extrema é que também, quando eu estiver com pouca vida, tu heal a ela, filho, pra ganhar a confiança do cara. Fala pro mundo todo, fala pro mundo todo, posta logo, filho. Pode dar uma análise. Mano, seis peixes que os caras não sabem. Tá bom, mano. Cara, eu não sei, eu não só adoro disparar não, né? E só pra confirmar, né? Teremos LBFF com o Reviver, sim. Já salva. Reviver dá a doutrinação aí, cês viram, né? Vai ter Reviver, hein, galera? Ó, pode... Anota. Anota o que eu vou falar agora. Na LB, sabadão. Anota. Vai ter time fazendo buia que Reviver o companheiro. Anota. E teve uma troca, meu parceiro, entre VivoCade e Loud. Olha só o que aconteceu. Teve trocação de Will e General. E a equipe, né? Tem ambas. Porém, rolou algumas rapas logo em seguida. Tiro, meu, boa! Salva, salva, pois. Como que tem, ó? Como que tem, ó? Como que tem, ó? Salvando aí, salvando aí, moche. Vou pegar aí, vou pegar aí, vou pegar aí. Pega, pega. Caraca, que balbó falhada? Pega aí, pega. Pega, pega. Posta, piada. Tomei costa, tô meio costa. Tomei costa. Tomei costa. Tomei costa. Tomei costa, tomei costa. Tomei costa, tomei costa. Tomei costa, tomei costa. Salvou. Eu tenho gostado Salvo Eu te espatei todos Mano que baobar o palhado aqui ó Dão um tiro, espalha no segundo e pega um capa Mano os cara menguissaram na aberta ali Acho que ele foi o primeiro que eu dei Ah mas eu ia matar ele se eu não paro pra salvar Ah era o dead god? Foi? Beleza ó Deixa o like ai galera tamo junto O Will como ligou na hora que a gente tava subindo É exatamente isso que você tem que aprender mano Não adianta a gente, eu que falo todo dia E não aprender Tá ligado? Teve um parceiro que me chamou de ruim e não trocou Eu não vou nem citar nomes Eita No privado ele andava chamando ai de ruim Se aparecendo pras meninas, não sei o que ele falando Não trocou comigo agora, eu e ele no tete Da VK? Não sei, eu não sei Um parceiro ai Um parceiro ai Tava se engrandecendo Tava se engrandecendo O cara se engrandecendo usando meu nome ai Saiu meu nome, não sei o que Cuidado que o Will vai te ruxar ai Não sei o que, não tem medo que o Will é ruim Deu eu no tete Isso é uma farpada Will? Entendi como farpas mano Tô levando como farpas Tem que usar o nome também Bato na cara Coisinha também, eu jogo um x1 fazendo qualquer coisinha Eita Eita Precisa Aposta 2 mil Se for pagar pra mim eu quero Eu aposto, eu aposto 2 mil em do Will também Bota tudo no Will também E ai Trump eu fui atrás da telada do Will E olha só, possivelmente era o general Pra quem ele falou isso tudo Pois no que o feed só matou ele Puta merda Eu ativi 30 neles Caiu, caiu Salva, salva, salva Um comigo tem um 2x1 aqui Pega, pega, pega Comigo Comigo tem Comigo tem um aqui Chegando 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 Vou pegar ele Pega 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 E ai Trumpinho acredito que foi isso tudo na resenha né, mas foi um general sim em... O que vocês acham? Comenta ai em... E agora o meu parceiro Mercado da Bala, coisa boa, hein? É o gato, manda recado para Elton, meu parceiro, via Tiringa. Escuta só. Alô, Elton. Vem embora para o Los Grande e o Flux vai pra p... Aqueles a... Móis de chifudo da... É um rebanho de cu, num rebanho de arromba... Tu acha que o Elton vem? Tudo é possível, rapaziada. Se eu sou o Elton, eu vinha. Se eu sou o Elton, né? Pô, Elton. Não, já aliciei também o Elton. Aliciei o Elton lá no prêmio da NFA. Falei, pô, Elton. Você na lua seria... Ó, supimpa. Torcida te ama. Você é amado por todos. Pô, Elton. E essa voz, era ou não era do Elton? Sim, eu quero que você comente e escute com atenção. Ok, é isso. Não. O dupla vai voltar, viu? Essa dupla vai voltar, esqueça. O AVG é meu parceiro que comentou. Mito, pode espirro para a Laude? Vira esse dupla. AVG viu o Radio Ativo fazer um tweet que fizeram proposta com o Mito. Deve ser da Laude, então. Os caras falaram que está chegando um jogador novo aí. Deve ser o Mito. Ô, louco. Eita. Black do... Laude Mito, será? Caraca, foi. Contratação de... Olha, já lembra mais um? Os caras estavam falando de Guizinho também. Guizinho. Falando agora de Talents, meu parceiro. Trocação, está tendo trocação da Noize. A Noize, ela vem disputando a Kawhi ali em pack. Eles querem ficar com a Kawhi de pack. Vamos também ali próximo os Crias. Será que é Noizes e Crias ali, ô gringa? Olha, a Noize, pelo que eu vi, já entrou em trocação. Os Crias estão até tranquilos, né? Eles desceram. Vamos ver o que vai acontecer. Eita! E é isso mesmo. Crias, consegue a eliminação completíssima da Noize. Noize, a primeira equipe eliminada. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está pontuando, está corpando na tela, Noize. Está corpando na tela. Olha só esses meninos. Temos então algumas equipes. Olha, a gente teve uma grande, grande trocação acontecendo em Bermuda. E pelo visto, parece que a gente vai ter novamente. Já tem a live. Acabei de falar da live. Já tem a eliminação sendo feita pela live. A Alcateia já perdeu dois jogadores. Quem acabou sendo eliminada no início da partida pelos Crias no nosso primeiro Bermuda foi a Noize. Mas a Noize, pelo visto, quis cair na mesma tal, quis tentar brigar, mas perdeu dois jogadores. E aí? Perde dois jogadores para os Crias, que são fortíssimos em quebra de cal, gringa. É, não tem como não. Vamos ver, olha. É difícil. Eles querem essas pilhas e eles vão atrás. Eles vão. Eles estão indo atrás da Noize. Para buscar, eu sempre dou uma confundida. Eles me bugam. É muita coisa. E o Jones foi visto. O Jones foi visto. Está com o set de vida. Pode cair a qualquer momento. Mas não é possível. Levam as eliminações, mandam para o lobby. Só que ainda tem um da Noize. E tem o Next aí. Next. Corre, garoto. Corre, mas corre muito, porque tem quatro leão atrás de você. Pós-campo, o AVG até retuitou com a dancinha e tinha lá na legenda sobe e desce, desce e sobe. Ele aproveitou as classificatórias para ajustar as coisas no time e agradeceu a torcida e o seu time pelo apoio. Jones veio ao público e falou um pouco sobre o dia mau que eles tiveram na Talens. Pronto, pacou. Ah, não tem muito o que falar, não. É que ela faltou muito de mim, não. Agora a terceira, na quebra de caos, não tinha o que fazer, não. Nas duas quebra de caos, eu não tinha o que fazer. Vou cegar um 4 e 2. 4 e 2. Rapaziada, sem muito papo. A gente está achando aí que eu vou defender algo. Tipo, vou defender não, tá ligado? Falar o bagulho assim, mas... Mas jogou feio mesmo hoje, mano. Papo, foi gozão. Tenho dois equipadas só da Talens. E jogar para a esquerda, tá ligado? Jogamos muito longe para hoje perder as duas, que é praticado, velho. Mas acho que é praticado, mano. Eu vi o que o flop fez hoje, o flop quebrou, mano. Você vai ter que alterar só um? Acho que sim. Mais para frente, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não. Valeu, Coringa Trap. Vai que a gente faz o quê? Aí tu quer que a gente faz o quê? Eu acho que é muito diferente disso. Nós derrubou dois, aí nós rushou neles, tá ligado? Não é culpa deles não, mano. Tipo, nós derrubou dois dos caras, aí nós foi rushar. Só que aí tinha um time direito, aí tipo, o time direito ferrou com nós. Deixou muito miar, muito miar. Aí foi, pô, então vamos meter o pé, mano. Entendeu? Meteu o pé dessa... Pô, rapaz. Pô, tu tá estressado? Pô, vocês tão falando pra c... Eu sei que nós jogamos mal, que não é terrado, que não sei o que. Eu entendo, mano. Eu sei que não é terrado, por isso que eu não falo muito, não. Mas tem coisa que é... É foda, tá ligado? Tem coisa que é verdade, mas tem coisa que... É foda, mano. Tem coisa que tem que escutar. É um menino bom! Mas tem coisa que tá certo, não. Eu concordo com vocês. Mas tem coisa que eu concordo com vocês, que não é terrado mesmo. Mas tem coisa que... Eu acho que tem que cobrar mesmo, tá ligado? Eu não julgo isso daí de cobrar não. O torcedor é grande é assim mesmo. Mas tem coisa que... Olha o Flash representando sozinho. Mas tem coisa que é verdade. O Tuzin já tuitava. Hipocrisia é F. KKKKK. Em outro momento tinha um perfil da Noise, que é bastante relevante lá no Twitter, Noise Comics, que falou, meu parceiro, ele falou muito. Então vamos lá. Também não estamos satisfeitos com o desempenho da Noise. Sempre a mesma coisa. Um dia excelente e no outro a inconstância que não tem como explicar. Não estou no CT com eles pra saber o que rola. Mas a torcida só pede boas quedas. Sempre estamos aqui apoiando e amor por eles. Não faltam. Será que é tão difícil retribuir isso? Toda a torcida está cansada de escutar as mesmas coisas de vocês. Tudo que tinha que ser feito foi feito. Todos jogando juntos e regulando os horários. Mas continua a mesma coisa. Muda só um dia para enganar a torcida e depois volta o má desempenho que era antes. A verdade é que a Noise nunca saiu de má fase desde que ganharam o campeonato da Grand Slam em janeiro do ano passado. Tentamos dar uma volta por cima com essa quase LDA. Mas ela não se viu de aprendizado para outros campeonatos. Eu sei dos outros dois campeonatos ganhos no final do ano passado. Mas depois deles mudou algo? Parece que falta algo. E não adianta mentir para a torcida falando. Somos um time de final. Vocês estão passando sufoco em classificatório que não é admissível. Será como é doação? Bem, como eu disse, falou muito. Depois ela finalizou. É um desabafo de uma torcedora triste demais com esse time que eu amo de coração desde que foi criado. Mas apenas uma crítica construtiva. Estamos todos magoados. O Tuzinho logo explicou que não foi treta com ninguém ele ter tweetado Hipocrisia F. Só foram os negócios que ele viu no Twitter aqui. E aí, tropinha, o Tuzinho começou a tomar hate, tá bom? Ele disse, agora que eu vi o post da página. Ou seja, não era sobre a página que ele estava falando. Mas como a página é relevante, causou o hater no Tuzinho. E ele, logo em seguida, riu, né? KKKKK. A página noz noz e comentes comentou, né? Primeira vez que eu vejo a maior parte da torcida cobrando de forma saudável. Contudo assim, ninguém, em hipótese alguma, merece hater. A intenção nunca foi atrair hater para o Tuzinho, nem para nenhum dos meninos. O post em si foi muito estruturado e estudado com a intenção de expressar sentimentos da torcida e esperamos que tenhamos cumprido. Deixando claro que ressaltamos o que foi dito e esperamos resultados. Depois eles disseram, a gente real não esperava essa proporção e logo em seguida pediram desculpas ao Tour pela situação causada e pediram que da próxima vez todos nós tenhamos maior cuidado com interpretação equivocada. Logo em seguida, o Tuzinho também deu follow na página. Mas como já explicaram, foi uma interpretação equivocada. Continuaram a falar sobre. E disseram que a torcida associou o post com o post do Tour, né? E ele mesmo ressaltou que não tinha nada a ver. E finalizou com, o texto foi na intenção de cobrar, jamais de incitar ódio. Fomos respeitosos com você e seu time. Leve esse desabafo com motivação para os campeonatos. Boa noite. É, Tropinho, o real motivo é que o Tuzinho do Morrete não falou, né? Mas coincidiu com o comentário da Noise Comens. E você, o que você acha que a Noise tem que fazer para engajar de vez e ter essa constância que falta nos campeonatos? Deixa aí seu comentário, o vídeo chega ao fim. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho